E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, primeiras impressões hoje de Carole e Tuesday. Pô, tinha que tocar agora. Se liga galera, esse é um anime que eu tava com a expectativa lá em cima. Quando eu vi o trailer, cês viram aqui quando eu fiz o vídeo do quais animes eu vou assistir nessa temporada, eu falei desse anime, mostrei um pouquinho do trailer, falei que ia assistir. O trailer, a música do trailer, a ambientização, tava bonito demais e aí lançou hoje o primeiro episódio. Lançou hoje o primeiro episódio e superou, conseguiu superar as minhas expectativas. Eu com certeza vou acompanhar, vão ser 25 episódios, se eu não me engano. Tomara que seja 25 episódios, tomara que eu esteja certo, porque vai ser uma longa jornada e eu vou querer acompanhar esse anime com certeza, eu vou esperar ansioso. Toda quinta-feira, provavelmente é o dia que sai, né? Toda quinta-feira eu vou esperar sair esse anime. Mas, pra quem não conhece, vamos lá. Como é de praxe, eu estava falando errado, não foi por querer não. Vamos lá pra sinopse. 50 anos se passaram desde que a humanidade começou a migrar para a nova fronteira, Marte. Uma época em que a maior parte da cultura é produzida por inteligência artificial e as pessoas se contentam em ser consumidores passivos. Uma garota lutando para viver na metrópole de Alba City, trabalha meio período enquanto tenta se tornar música. Ela sempre sentiu que algo está faltando. Seu nome é Carole. Outra garota nascida de uma família rica na cidade de Herschel também sonha em se tornar música, mas ninguém ao seu redor entende isso. Ela se sente a pessoa mais solitária do mundo. Seu nome é Tuesday. Um encontro casual as une. Elas querem cantar. Elas querem fazer música. Juntas elas sentem que podem ter uma chance. As duas podem apenas criar uma pequena onda, mas essa onda acabará por se transformar em algo maior. Primeiro, galera, falando do universo. Algo que também me encantou e eu não esperava que fosse me encantar, porque pelo menos no trailer parecia ser uma cidade até normal. Não mostrou os detalhes dessa cidade. Mas o universo se passa em Marte. O mundo, esse anime, se passa em Marte. Eu não sabia disso. Então se passa num futuro fictício, num futuro hipotético, com um pouco de sci-fi misturado nisso. E eu gostei muito da ambientização desse universo. A forma como foi retratada essa metrópole e um pouco das tecnologias do dia a dia das pessoas, da própria uma das personagens que seria a Carole, que ela usa quase que como uma tecnologia que a gente já tem hoje em dia. Eu vou estar botando para vocês verem, mas é uma tecnologia muito parecida com o que a gente já tem. Só que é quase como se fosse um skate que ela usa, de uma roda só, e a gente tem algo parecido mesmo hoje em dia. Então seria já algo rudimentar para alguém que não tem tanto dinheiro assim, que no caso é essa personagem. Então para ela já seria algo rudimentar ter uma tecnologia como essa. Então um cenário muito bonito que mistura um pouco do velho com um pouco do novo, né? E eu quero muito ver um pouco mais desse cenário, um pouco mais desse universo, como é que são, como é que é essa cidade, os detalhes dela. Eu quero muito ver, eu quero que essa primeira impressão do universo não se perca. Não se perca e não fique preso só aos mínimos detalhes do, no caso do micro-universo, se tratando das duas principais. Eu quero que esse universo também seja explorado nos próximos episódios, porque tem muito episódio ainda pela frente. Agora, falando de personagens, primeiro sobre a Carole, que é a personagem, que é a primeira personagem que eu falei na sinopse, que ela vive já na metrópole e ela luta diariamente para ganhar a vida, trabalha meio período, e ela toca teclado na rua para tentar ganhar algum dinheiro depois que ela trabalha esse meio período. Então ela vive na metrópole, meio bagunçado o apartamento dela, e basicamente essa é a vida dela, uma vida bem corrida. Já a outra personagem, a Tuesday, já tem outros problemas, é outra realidade, isso é bem claro, até mesmo na aparência das duas personagens, é outra realidade. Então ela é como se fosse uma garota de família rica mesmo, que está fugindo de casa. Ela foge de casa para ser música. A família dela não aceita isso. E algo que eu até senti que ficou... Eu senti que poderia ter uma ordem invertida, que é o começo desse... O começo da cena, onde ela foge, na verdade nem mostra muito a família dela, um pouco do conflito dela. A gente não entende muito isso. Na verdade, ela só simplesmente vai embora e depois é que ela conta, ela escreve no diário dela sobre isso, né? Que ela está fugindo. Só que depois é que a gente vê a reação dos pais dela. Então a gente não tem muito a abordagem do conflito dela com a família dela. Talvez se algo nesse nível tivesse sido mostrado, talvez já desse um pouco mais de caracterização, algo que a gente já pudesse conhecer um pouco mais a personagem de forma mais linear mesmo. Mas também, de qualquer forma, não pecou nisso, conseguiu, o anime conseguiu passar a informação. Ela vai até a cidade, a cidade grande, a metrópole, e ela acaba ficando perdida pra caraca. Ela acaba sendo roubada já na estação onde ela desce, né? Ela dá mole com a mala dela, na estação movimentada, já levam a mala dela, ela fica sem mala, ela só fica com o violão dela e acaba que ela se depara com a Carole na ponte onde ela estava tocando e ela, na verdade, é atraída justamente pela música, pelo fato dela estar cantando. E elas duas se encontram, elas se conhecem, só que a polícia vai lá, acaba chegando próximo, tipo, querendo saber onde é que está o Alvará. Sempre tem que ter a porra do Alvará, então, né, quem não tem o Alvará tem que sair varado, porque senão vai ter o seu material confiscado, como a gente sabe como funciona com camelôs, então, com elas não seria diferente. Mesmo que estivessem só tocando música, não tem autorização para tocar lá, né? Afinal, está promovendo a desordem, o caos, ó meu Deus do céu, estão atrapalhando a vida das pessoas na rua, que horrível o que elas estão fazendo. Bom, elas acabam indo para a casa da própria Carole, já que a Tuesday fica sem mala, não tem como, né? Não tem, não tinha mais como, ficou perdida, não sabia mais o que fazer. Então, elas se unem, né? Elas se juntam lá na casa dela, na casa da Carole, e aí, é que elas têm um pouco mais de conversa, elas podem se conhecer um pouco mais e começam a cantar e tocar juntas. A Tuesday, ela fala de um problema que ela tem, um problema mais pessoal dela, né? Que a própria Carole já não tem, que seria o fato de ela ter dificuldade para se abrir musicalmente, né? Tanto pela família dela, reprimir muito o fato dela gostar de música, querer ser música, acaba que ela tem uma dificuldade de mostrar esse lado de cantora e de música para as outras pessoas em público. Então, até mesmo para a amiga, a nova amiga dela, ela tem essa dificuldade, ela demora a cantar quando as duas começam a tocar juntas ali. Então, é bom que ela já tem um pouco mais de profundidade, ela tem também um desenvolvimento já nesse episódio. As duas ficam, obviamente, muito amigas logo no começo e quando as duas cantam, é muito bonita, a música é muito bonita e a música é mesmo construída com a união das duas, né? A música, ela não, ela na verdade está começando a existir. Existia meio que a melodia e agora elas estão incrementando com a letra. Então, ela ainda está se formando, é a música tema do anime, mas ainda está se formando. e eu, pessoalmente, só não quero que o anime fique preso só nessa música, porque nesse episódio, por exemplo, a gente já teve ela sendo tocada duas vezes durante o episódio. Quando a Tuesday, na verdade, a Carole estava tocando na ponte, estava tocando só a melodia e depois quando as duas cantaram e tocaram juntas. Então, se prender só nessa música vai ser ruim para o anime porque vai ficar cansativo. Então, realmente, ele tem que guardar essa música, por mais que seja a maior obra delas, talvez, tem que ser guardado para momentos mais especiais. O primeiro episódio, com certeza, é um deles. Lá no final do anime, com certeza, vai ser, mas tem que tomar cuidado com isso. Além disso, outros personagens também foram apresentados, outros personagens secundários também foram apresentados e a gente pôde conhecer um pouco deles. Tem um cara que ele era desse mercado de música e acabou meio que falindo, ele acabou tendo o sonho dele destruído e ele estava bêbado no bar, sabe, bem largadão mesmo, só que ele provavelmente vai se envolver com essas garotas. Provavelmente, ele também vai ser resgatado dessa situação deplorável que ele está para servir como parte da equipe dessas garotas, acredito eu. E também, uma outra garota que foi apresentada que ela trabalha como garota propaganda de uma marca, então, minimamente, ela tem algum contato dentro desse mercado e pode ser que consiga dar alguma oportunidade de conhecer essas garotas e dar alguma oportunidade para elas. Então, os personagens secundários também foram bem apresentados e provavelmente vão ser, sim, aproveitados e ter alguma relação com as principais. Além disso, o nome do episódio é o nome de uma música real, se chama True Colors. Não sei a letra exatamente, não procurei a letra, só que na melodia, pelo que eu lembro, mas sim, é uma música famosa e a própria cantora, ela é citada no episódio quando a Tuesday, ela está saindo, ela está fugindo de casa. Ela fala, poxa, a cantora, Cindy Lauper, ela também fugiu de casa aos 17 anos e eu também tenho 17 anos e eu estou fugindo de casa. Então, muito bom que eles tenham feito essa referência. Quero saber quais referências mais eles vão fazer nos próximos episódios. Tomara que, além dos próprios nomes dos episódios se referirem a músicas reais, que eles também façam o que eles fizeram nesse primeiro episódio que é usar os próprios cantores como referência dentro da própria obra e não só como o título do episódio, assim como foi o caso, né, desse momento onde ela cita a cantora e que a cantora real serviu de inspiração para a personagem também sair de casa. O estúdio que está produzindo esse anime é a Bônus. A gente sabe que a Bônus é um bagulho insano de produção, mas eu sinto que algo deixou a desejar, que é algo que é chave, é algo que é essencial quando a gente está falando de anime de música, que é a movimentação da boca dos personagens. Quando as duas estavam cantando, não estava tão convincente assim. É algo que tem que ter, eu sinto que tem que ter, tem que ser trabalhado os mínimos detalhes para a gente sentir a movimentação dos lábios das personagens. Por exemplo, Kakegurui, apesar de não ter nada a ver com música, mas ele explora muito isso, o detalhe da boca dos personagens é muito bem movimentado, mesmo não sendo de música como eu falei, mas é algo que eles tinham que ter tomado um pouco mais de cuidado e que eu sinto que no momento chave que elas cantando a música tema do anime, não pode vacilar nisso, não pode vacilar nisso, tem que ser um momento ali que a produção tem que estar no ápice. Claro, é um detalhe, mas é um detalhe que eu sinto que não pode ser deixado passar. Bom, vou acompanhar com certeza, não sei vocês, mas eu gostaria muito que vocês dessem uma chance, não é um anime de porradaria, é um anime mais tranquilo, mas que não só pela música ele te prende, mas como eu falei também, pelo próprio mundo e pelos próprios personagens mesmo, ele te prende, ele te prende, quem gosta de algo um pouco mais tranquilo, quem não quer ver só a porradaria, ou algo um pouco mais humano, vai gostar, vai gostar, dê uma chance porque eu estou simplesmente apaixonado por esse anime. Galera, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais vídeos dos animes da temporada, olha, eu vou acompanhar, não vou fazer reviews semanais, mas eu vou acompanhar semanalmente, obviamente, então, se chegar num ponto em que eu sinta que devo fazer outro vídeo falando sobre esse anime, pode ter certeza que eu vou fazer, por mais que não dê tanta visualização, mas eu quero falar sobre isso. É um anime que eu, cara, sabe quando você sente que você precisa colocar para fora e falar sobre esse anime para alguém? Precisa fazer outras pessoas assistirem e fazer as outras pessoas sentirem o que você sentiu? É isso que eu senti com esse anime. Então, quem não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho também para receber as notificações. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.